Olá. Olá. Qual é o seu nome? Isa. Isa, muito prazer. Prazer, Denis. Isa, de onde você é? Ribeirão Preto, interior de São Paulo. De São Paulo? Isso. Então, você é paulista? Paulista. Na verdade, assim, eu nasci em Tocantins, que é um outro estado. Nasci lá, morei toda a minha infância e adolescência lá e depois vim para São Paulo e morei lá até dois anos atrás. E agora moro em Petrópolis. Ok. Eu vou falar em inglês para a urgência. Isso é Isa. Ela é de São Paulo, a cidade de São Paulo. Ela mora lá agora. E agora ela está visitando aqui. Isa, o que você gosta de fazer para divertir? O que você gosta de fazer para divertir? Aqui no Rio de Janeiro? Em general. Na verdade, por aqui é praia mesmo. Na minha cidade tem bastante serra, montanha, cachoeira, mirante. Então a gente sempre faz. Ela gosta de waterfalls, montanhas. Então você é uma pessoa fora, de fora? Sim. Ok. Ela é uma pessoa fora. Ela é uma pessoa fora. Quantos anos você tem? 38. 38? Eu sei que não parece, mas é. 38? Sério? 38. Ela é 38 anos. Não acredito em você. Vou fazer agora. Meio ano, em julho, 39. 39? Bem vividíssimo. Uau. Uau. Bem vivido. Eu adivinhei, adivinhei. 32, 29, não 38. Ah, que legal. Eu pensei que você era 29, 32, não 38. Obrigada, muito obrigada. Você concorda com a cultura aqui mais aberta? Você acredita que a cultura aqui é mais aberta? A cultura brasileira mais aberta? Em um contexto todo geral. O brasileiro ele é mais... Tem essa receptividade maior em relação a tudo. A tudo. Pessoas de fora, pessoas de toda a natureza. Aqui todo mundo é bem-vindo, todo mundo é querido. E é isso. Como eu disse, é muito receptivo aqui, muito aberto. As pessoas gostam de sair e coisas assim. Ah, o que você... Quais cidades você conhece? Outras cidades você conhece? Uh, eu conheço o Brasil quase todo. Você sabe que você conhece quase todas as outras cidades no Brasil. Eu amo o Brasil. Amo o Brasil. Na verdade, eu nunca fiz nenhuma viagem fora do Brasil. Mas dentro do Brasil, por exemplo, eu conheço o estado de São Paulo praticamente todo. Do estado de Goiás praticamente cresci lá. Tocantins nasci e cresci. Palmas, aquela região toda. Um pouquinho de cada lugar. Todos os lugares, né? Vale. Minas Gerais inteira. Eu amo Minas Gerais. Minas Gerais é maravilhoso. Tem tudo. Não tem litoral, não tem praia. Mas tem represas, rios, cachoeiras. Maravilhoso. Eu amo Minas Gerais. É a comida espetacular. Ela disse que o Minas Gerais não tem praia, não tem praia, não tem praia, mas tem montanhas, rios e grande comida. Comida maravilhosa. Ela disse que é maravilhoso. Uau! Isa, obrigado por falar comigo. Eu aprecio o de você. Obrigada. Eu te agradeço. Muito obrigada. Tchau, tchau. É um prazer compartilhar um pouquinho da gente com o mundo, com todo mundo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bye.